Música Música Amém seu pecado E o valor Nunca haverá amor assim Nunca há paz e prazer Do céu também Por ver sua paixão Da minha vida É Jesus Se tiver paixão A vida terá bem mais Com Cada passo que eu der Será lindo Terá valor Pra que eu possa sonhar E consiga tornar Esses sonhos reais É preciso no peito existir Um coração que me faça sorrir Faça de Jesus A sua maior paixão Viva por ele Entregue a vida Em suas mãos Dona o calvário Venceu o pecado E o sol Nunca haverá amor assim Capaz de prazer Do céu também Música Música Obrigado.